Sejam muito bem vindos a mais um vídeo e há uma situação, uma situação que se passou esta semana que eu acho muito importante, não queria deixar passar em claro e sempre que alguém defende como deve ser a liberdade como ela deve ser e a liberdade de expressão como ela deve ser Eu acho que é de louvar, estou a falar exatamente do Presidente da Assembleia da República, do Aguiar Branco que esta semana revelou-se ser um verdadeiro democrata ao tomar a posição que tomou na Assembleia da República ao se recusar a censurar o discurso dos deputados, que por sinal nem é a função dele nem de nenhum Presidente da Assembleia da República Os deputados devem ser livres e têm que ser livres para dizer o que querem e o que pensam É para isso que eles estão lá, por isso mesmo é que têm imunidade parlamentar que é para evitar que hajam perseguições jurídicas aos deputados quando eles tomarem, por mais várias razões Imaginem que se não houvesse imunidade parlamentar bastava um deputado tomar atitudes que fossem contrárias aos interesses de um grupo económico qualquer ou de uma instituição qualquer e se não tivesse imunidade Podia ser movida uma perseguição jurídica, por exemplo, como forma de intimidação Para isso é que existem. Existe a imunidade parlamentar que é para evitar que os deputados sejam perseguidos e se sintam livres e se sintam livres de exprimir e de tomar as atitudes que acham melhores para o país O Arguiar Branco disse isso mesmo aos partidos que ficaram indignados com as declarações do André Ventura que não era a função dele censurar discursos, que não era uma atitude democrática e que todos têm o direito de dizerem o que querem E aí há aqueles argumentos palermas que é Ah, mas racismo é crime! Já sabemos que racismo é crime mas o Arguiar Branco não é juiz, nem a Assembleia da República é tribunal e os tribunais é que decidem o que é crime e o que deixa de ser crime Se acham que o discurso de quem quer que seja na Assembleia é criminoso fazem queixo ao Ministério Público e depois os tribunais logo decidem e se acharem que o crime é real pedem para levantar a imunidade parlamentar e ou até o próprio visado levanta a imunidade parlamentar voluntariamente para ser julgado alguns que têm a coragem de fazer isso outros nem por isso mas alguns têm a coragem de levantar a imunidade parlamentar para serem julgados e para a coisa ser esclarecida E era isto que eu queria dizer pá, é muito importante que a liberdade de expressão seja mesmo livre, passe o pleonasmo à tartaruguês que as pessoas que defendem ou que são eleitas pelo povo tenham liberdade de dizerem o que acham que é melhor para o país e não é a Assembleia que tem que censurar ou julgar as ações e os discursos O povo, depois das eleições, ou se identifica ou não se identifica com o que as pessoas dizem ou fazem e fará o seu próprio julgamento e isso é a democracia e a mim custou-me ver que partidas democráticos ou se calhar supostamente democráticos já nem sei, eu já nem sei não apoiarem claramente as palavras do do Aguiar Branco nem a atitude do Aguiar Branco na Assembleia pá, só a malta do Chega que lhe bateu palmas nem os do próprio partido nem os do próprio partido lhe batiram palmas o que é um bocado estranho, diga-se de passagem o líder parlamentar do PSD deu uma do Partido Comunista e veio fazer uma declaração assim ambígua deu uma no Cravo, outra na Ferradura a Alexandra Leiton do PS ficou toda indignada e ainda disse quando o Aguiar Branco disse que por ele eles podiam dizer o que quisesse diz ela eu não concordo não concorda usa os meios legais que tem ao dispor dela para repudiar os discursos que ela não concorda e está resolvido e eu sei que eles estavam habituados a que os presidentes da Assembleia não despreissem a camisola do partido mas pelos vistos o Aguiar Branco é um é um tipo sério e profissional e com bom senso e percebeu qual era a função dele e percebeu que não está ali como deputado do PSD está ali para ser independente justo e imparcial e é isso que ele fez para terminar uma palavra de apreço ao Sérgio Sousa Silva que foi o único socialista que eu vi concordar com as palavras do Aguiar Branco o Partido Socialista é um partido democrático ou era não sei já não sei mesmo assim o líder do PS veio criticar uma atitude democrática imparcial do 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 presidente da Assembleia da República o Sérgio Sousa Silva que é militante do PS na televisão defendeu e muito bem e de uma maneira muito clara e muito concisa a posição do Aguiar Branco e para terminar para terminar para terminar uma citação de uma escritura norte-americana uma citação que muitas vezes na neta é atribuída ao Voltaire mas não é do Voltaire é de uma escritura norte-americana que se chama Evelyn Beatrice Hall que escreveu um livro sobre o Voltaire e foi nesse livro que ela escreveu este pensamento por isso por isso é que ele também é atribuído por engano ao Voltaire e o que a Evelyn Beatrice disse foi posso não concordar com nada do que dizes mas lutarei até à morte pelo direito de o dizeres pá e quem não percebe isto é um resumo muito conciso do que é uma democracia e quem não percebe o significado destas palavras não é democrata espero que tenham gostado do vídeo fiquem bem divirtam-se e até ao próximo vídeo o Pedro estava ali uma índia no branco e até ao próximo vídeo